Se você tá aqui, né, querendo complementar sua renda, né, ter, vamos dizer, um dinheirinho à massa, ou se você quer ser seu próprio patrão, né, ou se você deseja empreender, olha, de verdade, eu dou, assim, todo o apoio, espero que você consiga, porque eu estou conseguindo, certo? E tudo pra conseguir a gente tem que ter um norte, né, e a lista, né, top fornecedores me deu esse norte. Bom, está aqui, tá, veja só, olha que incrível, tá, está aqui algumas das peças que eu peguei, gente, olha isso, veio tudo embaladinho aqui, tá, é, olha que bacana, tá, são todos produtos de altíssima qualidade, né, eu deixei as calças aqui pra vocês poderem ver, tá, tecido fino, né, esse tecido aqui é um poliéster, né, tá, muito bacana mesmo, então, é, temos aqui também saia jeans, ó, olha que bacana, gente, é uma coisa, são coisas muito boas, né, então, assim, a gente consegue trabalhar com uma margem muito bacana, porque o preço, né, é muito abaixo e outra, você consegue aí faturar o dobro, né, muito mais aí do que 50%, tá, então aqui nós estamos fazendo todo um trabalho, né, inclusive está até a minha esposa ali fazendo, né, vocês estão vendo aqui, que ela está mexendo no celular, fazendo as anotações, mas isso não é porque a gente está de brincadeira, não, é, nas redes sociais, tá, isso aqui a gente está trabalhando e está fazendo nossas vendas, né, então aqui tem, a maioria vai ser por Sedex, também tem algumas entregas presenciais, né, de vizinhos próximos, então é isso, gente, tá, se você acreditar em você, se você focar, se você realmente acreditar que você pode, né, faça o teste, eu vou deixar o link na descrição aí, tá, conheça, né, vale muito a pena você aprender coisas novas e ganhar dinheiro, que isso que é o mais importante, né, eu tenho certeza que, é, se você focar, se você fazer tudo certinho, vai dar certo, porque não é só eu que estou dizendo, muitas pessoas, novamente, vou deixar o link aqui, tá, você acessa, é, veja, logo abaixo do site vai ter o depoimento de muitas pessoas que conseguiram ter resultado, tá, através dos produtos, e o bacana é isso, gente, ó, olha, olha a qualidade, se você soubesse, olha essa camisa, tá, então, essa camisa aqui, só para você ter uma ideia, custou um valor para mim de 18 reais, se eu consigo vender ela, né, a 50 reais, não, vai dependendo muito da região, né, você pode estar vendendo a 45, tá, você pode estar vendendo também a 40, vai dependendo muito de onde você mora, tá, para quem você vende, então, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que se você realmente focar nesse negócio, vai dar certo, tá, bom, espero que vocês, é, gostar, é, gostarem desse vídeo, tá, de qualquer forma fiz para estar ajudando vocês, vou estar fazendo outros também, dos meus resultados, tá, das minhas vendas, tá, tenho certeza que aí, você, é, acompanhando o canal aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, tá, ative as notificações para sempre, quando aparecer um vídeo novo, aparecer aí para vocês, tá, bom, vale a pena, foque, acredite que você é capaz, que eu tenho certeza que vai dar certo, acesse o link e mude sua vida, aos poucos, não é da noite para o dia, mas em 5 meses que eu estou nesse negócio, já consegui recuperar todo o valor que eu investi, que não foi muito aquela coisa, né, e realmente aí estou colhendo cada dia frutos, né, de um trabalho bacana, né, e desse, é, norte que eu tive, que foi, né, adquirir, né, uma lista de fornecedores de confiança, é isso aí, que Deus abençoe a todos, até mais, tchau, tchau.